Estamos aqui na casa do seu Batista. Tudo bem, seu Batista? Tudo bem, seu Batista. Tranquilo? Por que o senhor estava malinando aí? Dizem igual a minha avó, fica malinando nas coisas. Eu estava nos copos, estava surto, botando para cima. Está guardando. Rapaz, que bacana, hein? A mulher viaja, eu não boto mais. Trouxemos um presente para o senhor. Agora, sim, bem-vindo. Presente simples, mas foi enviado de coração, tá bom? Assim como todos os presentes são simples. Porque trazem, na essência, o desejo de ajudar. Então, quando a pessoa se predispõe a ajudar alguém, é um gesto de simplicidade, de humildade, tá bom? Tá bom demais. E o mais legal desse presente é que ele vem acompanhado de o Wellington vai fazer hoje uma comida para nós, uma merenda. Tá bom? Tá bom demais. Quem mandou esse presente, ela pediu para não se identificar, mas é uma amiga do Rio de Janeiro. Olha que eu não identifico o nome dela. O nome dela, ela pediu para não se identificar, mas era lá do Rio de Janeiro. O que o senhor diria para ela? Eu diria para ela, felicidade, que tudo... Eu dei o dobro porque ela tem a vontade de ajudar tanto eu como mais outras pessoas necessárias. E muitos anos de vida e felicidade para ela, e aquele abraço que eu mando para ela. Pronto, que ótimo, então. A maioria dos nossos seguidores não se identificam. Isso é uma coisa particular deles, o importante é que a ajuda é entregue. Wellington, pega lá o presente. O presente vem acompanhado também. É uma coisa que o senhor notaram que o senhor não tinha, né? Bora ver o que é isso aí. Vamos ver. Vamos ver o que é esse presente que eu não tinha. Deixa o Edson trazer ali. A chuva está começando a cair. Eeeeeee! Olha o tamanho dela aí, senhor. Isso aqui é para o senhor fazer cuscuz para a vizinhança toda, meu filho. Todinha. Dá uma aventura aí ao tamanho dela, que legal. Tá bom? Gostou, filho? Eu gostei. Se a pessoa gostou, nós também gostamos. Compramos também, ó. O pessoal do canal não conhece o cuscuz de arroz. A maioria não conhece. O senhor come isso daí? Cuscuz de arroz, o senhor gosta? Pronto. Quem vai fazer esse cuscuz para nós é esse elemento aqui. É o Wellington que vai fazer e já está decidido. Porque toda vez, seu Batista, tem o que tem que fazer as coisas. Eu estou indignado. É o Wellington que vai fazer. Outra coisa, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, coloca aí nos comentários se você já comeu o cuscuz de arroz. Ou se ainda não comeu. Tá bom? Só para a gente ver uma coisa. E o Wellington vai ensinar como é que prepara tudo direitinho. Né? Forçadamente. Ele não quer. Mas aqui é o seguinte. Ou o caboclo trabalha. Ou não dá certo, né? Aqui tem que se virar. Naquele dia eu fiz o mingau, foi aprovado. Eu fiz o mingau assim. Hoje eu já estou falando que eu não cozinho. E aqui é fácil, ó. É só botar no fogo e água, ó. Muito obrigado. Se inscreveu no canal, deixe seu gostei. Bora ver na prática agora. Viu, seu Batista? Tem também uma manteiguinha aqui. E cuscuz sem manteiga não dá certo. O senhor aguarda aí. Fica à vontade, viu? Nós vamos merendar agora. O senhor não merendou ainda não? Eu já fazia merenda agora. Tá, mas não é para precisar mais não, tá bom? Tá bom. Chegamos, chegamos. Primeiro a gente vai lavar a panela que veio da loja, né? Tá, obviamente, né? A gente vai dar uma lavar a panela assim. Ah, dá força para o Wellington, né? Quando é o Eliseu, o Eliseu se vira sozinho. Aquele dia era coisinho, foi um mingau, né? É. Vamos lá, seu Batista vai participar também. Muito bom. Fazendo aqui, lavando. Fazendo aqui, lavando. Parece que o Batista arrasa, hein? Deixa eu guardar para cá. Lava as outras termos aí. Ficou bem limpinha a bichinha. Olha. Lava as outras aí. O Elito, pega aqui a cuscuzera. Vai guardando aí. Deixa ele terminar aí. Deixa ele terminar logo aqui. Tira o papel, adesivo. Muito bom, galera. Vê que o seu Batista faz as coisinhas dele aí, independente. Desligar, desligar, desligar na torneira. Desligou. Valeu, obrigado. Tá de parabéns. Olha aí, ó. Ficou limpinho. O que é que tá escrito aí mesmo? Pera aí. É duas xícaras de chá do flocão de arroz. Uma xícara de água fria. Coco ralado opcional. E sal a gosto. O coco ralado não tem... Não tem coco ralado, meu povo. Mas o Eliseu coloca... Tapioca, né? Tapioca é pra dar uma... Mais liga no cuscuz. Isso. Não tem problema. Não tem problema, não. Não é uma exigência. Não. Não é uma exigência. Ah, meu Deus. Eu quero que as mulheres estão assistindo. Primeiramente, perdoem a gente pela audácia de estar aqui fazendo alguma coisa, né? Tá. Wellington Culinária, nome do canal, hein? Obrigado. E agora? Conta aqui nas duas xícaras mesmo. Não, meu filho. Vai botando. Vai botando. É um negócio de medir aí. Pode ir botando, moço. Agora é molhar, né? Molhar. Da onde o tipo... Esse período... Pega um copinho lá na torneira. Um copinho. Vai. Ei, menino. É só o mingau aí. É cuscuz, né? Mingau não. Cuidado. Cuidado com a água, viu? Se botar muita água, gente. Se errar a dosagem da água, já é. É. Acaba com tudo, né? Obrigado. Aí mexe com essa colher aí. Obrigado. Se é obrigado, eu cortar o vídeo e dizer que alguma coisa aconteceu, né? O pessoal sempre fala da gente comprar a colher de madeira, né? Pra mexer no mingau. Tem muita gente que assiste e fica agoniado de assistir. Essa daqui é de plástico. E agora, molha mais? Tem que molhar mais. Tá muito seco. Tem que ficar totalmente humilde essa massa aí. Você batia, você só fica sorrindo daí. Vai, corre. Meu Deus do céu. E botar água de madeira de madeira? Botar água demais vira só mingau. Não vira só mingau, não. É cuscuz de arroz ou mingau de arroz? Não, tanto faz. O que... Pode vir botar. Tchau. 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 Música Uma pitada, moço. Tá bom, Silvio? Tá bom, tá bom, tá bom. Menina do céu. Pronto, os outros dois jogaram aqui. Ai, eu mexendo. Realmente, era pra ter misturado o sal. Era antes, né? Era, era, era o ceguinho, né? É. Mas tá bom, ele tá de parabéns, né? Pra primeira vez. É sempre bom o jovem brasileiro aprender a trabalhar com comida, né? Porque uma hora a coisa aperta, sai todo mundo de casa. Tem que aprender a fazer o menos o arroz. Pra mim, tá de parabéns até agora. E o senhor, o que você acha dele aí? É, vamos ver. Vamos ver depois, né, meu filho? Vamos ver o resultado. Você que tá sentindo aí, acha que vai dar tudo certo? Olha, eu acho que já misturou bastante. Já misturou bem, né? Tá bem úmida essa massa. Acho que tá. Seu Batista, dá uma olhada aqui. Seu Batista tem experiência. Dá pra revocar quase, não. Seu Batista tem experiência no mercado. Vamos reprovar mesmo. Ah, não, não acredito não. Não tinha visto não, ninguém provou. Seu Batista é especialista. É especialista, tem que respeitar, né? O que que você acha, a avaliação? De sal tá bom. Seu Batista tirou a massa todinha e vai comer cru mesmo. Tá fazendo mais sal. O rapaz falou aqui. Nosso especialista. Mestre Pucca falou, tá falado. Vou dar mais uma... É, acho que tá bom. Vou dar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Deixa só te parecer bem. Ô, Cuscuz, velho. Tem água, seu Batista, pra tomar depois do Cuscuz? Um pouco. A geladeira? É, que vai ficar bem salgado. Vai dar uma sede. Seu Batista já dissonou água aqui dentro, gente, ó. Até o limite aqui da Cuscuzeira, que você pode observar, ó. Certo? Ah, isso eu queria saber. E agora, filhote? Vou tomar aqui, hein? Não, aí não sei. É contigo. Tamo só acompanhando, viu? Eu só derramo aqui esse, Cuscuz? É. Só derramar? É. O homem tá nervoso. A Pau, eu só acho que nós fizemos Cuscuz demais. Mas pode arrochar. Cuscuz é bom. O que é que pode passar uns 3, 4 dias esquentando ele, né? Ele não estraga fácil, não. Qualquer coisa eu levo um pedaço pra casa. Eu sei que vai ficar muito bom. Bota aí, bota aí. Aê, galera. Agora quantos minutos? Sei lá, hein? Vai esperar. É, que tá escrito aí. Aí. Retirar. Colocar na Cuscuzeira sem comprimir, sem apertar. Em fogo baixo por 10 minutos após o início de fervura. Desde agora, 10 minutos. Tá, 10 minutos então. Show de bola, hein? Bora aguardar 10 minutos, gente. Valeu. O seu Batista preparando um cafezinho. Quebrando o gai do... Quebrando, aliviando a barra do elo. Então é, bebê? Espera aí. Tem quanto tempo? Já tem 10 minutos depois de 10. Posso abrir, ué? Pode. Ó, a fumacinha tá saindo, é um bom sinal. Deve tá queimando. Uau. Tá só a liga, nossa. Não, ele tá perfeito. Parabéns pra mim. Parabéns, velho. Fui na primeira vez. Deixa eu ver com o negócio. Pera aí. Oi, seu Batista. Gente, tá excelente isso aqui. Meu Deus. Deixa eu cozinhar mais um pouquinho, tá bom, galera? Mais uns 3 minutinhos. Mas tá maravilhoso. Que cheiro bom. E aí, galera. Passou 3 minutinhos. Olha como é que tá. É bom, apaga. Antes que queimem. É difícil um cuscuz queimar. Eu nunca ouvi falar que um cuscuz queimou. Deixa eu ver aqui. Cara, aqui ficou muito top. Muito top mesmo. Seu Batista, tá aprovado. Você tava fazendo o que? O café? É, eu vou fazer o café agora. Tá, vamos fazer aqui. O Eric tomou o fogão todinho, rapaz. Vai, seu Batista. Tem ação. O coração dele tá... Tá. Tem ação, filhote. É a primeira vez. O quê? A primeira vez que ele faz esse cuscuz e assim... A primeira vez que ele faz. Olha o rapaz. Bora lá, filho. Dá-lhe, dá-lhe. Deixa eu ver aqui esse processo. Bora ver, bora ver. Aí tu deixa esse cuscuz cair, viu, meu irmão? Que coisa incrível, hein? É, rapaz. Eu não sabia não o que pegava e puxava aqui, não. Eu sempre peguei na cuscuzera, ó. Aí, ó. A capa do vídeo. Pronto. Wellington. Wellingtonculinaria.com.br É, rapaz. É, rapaz. Que coisa bacana. Gostei demais. Deixa eu tirar o meu aqui. Olha, galera. A função da tapioca... Faz o corte aí. Vamos lá. A função da tapioca... É evitar esse tipo de situação aqui. Fica esfariado. Tá vendo? Não significa que o Hélio errou. Não, ele não errou. Ele acertou. Será que o coco causa o mesmo efeito? Eu acho que não. Eu acho que o coco não vai causar o mesmo efeito. Mas, assim, o que acontece, galera? A tapioca vai dar uma consistência. Tu pode fazer um corte aqui como se fosse um bolo. A gente não usou tapioca nesse aqui. Apenas lá no dia da Carla. E usamos pouca. Mas, um dia, a gente vai fazer um cuscuz. Igual a gente paraense. Igual o paraense faz aqui, tá bom? Cuscuz de arroz com bastante tapioca. Que é pra ele ficar bem consistente. Igual um bolo. Ele não vai se farinhar desse jeito aqui. Tira pra ti. Agora aqui. Muito obrigado. Ai, ai, ai. Eu mandei esse daqui pro seu Batista. Seu Batista, venha merendar, seu Batista. Pode merendar, né? Ah, não. Não, 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 não. Então não venha aqui mais nunca. O quê? Não vou vir aqui mais não. Se você não quer nem merendar. É porque foi eu que vim, né? É, o medo de morrer é grande. Ele vai deixar primeiro o Eliseuzinho comer. O Eliseuzinho sobreviver. Ah, gente. Isso aqui é vida. É vida. Ainda não tem nada de explicação, não. E eu vou beber pouco café porque... Toma um bicho. O leite tá aí, ó. Leite. Leite, ó. Não janta. Não janta. Eu acho que eu também não. Provando o cuscuz do Hélio. Claro, filho. O café é perfeito aí. Muito bom, filho. Fala bem, viu? Só tenho que agradecer. Eu queria agradecer o pessoal do canal que proporciona isso, né? Naquele último vídeo que tu postou da Carla, a mulher falou que a gente podia agradecer a cada alimento que a gente apresenta no canal, que tem na mesa da gente, dos personagens. E a gente sempre agradece, né? Só que na filmagem não aparece. Mas é isso, é uma coisa que eu sempre, antes do Elisa me convidar, eu prestava atenção no canal. Que no primeiro vídeo da família, a gente mostra sempre a dispensa vazia, geladeira vazia. E nos outros, a gente gosta de mostrar a fartura, de como tá, de... Como Deus abençoa as famílias que a gente chega. E agradecer a Deus também pela oportunidade, que Deus é o centro, é a base de tudo. É a base de tudo. Então, se a gente tá aqui hoje, com o Seu Batista, com qualquer outra família, se alimentando, congratulando, esse momento de alimentação aqui, não é pra gente porque a gente tá com fome, né? E precisa urgentemente comer. É um momento de reunião, né? De laço, de amizade. E a gente precisa tá junto. A gente vem visitar ele, a gente aproveita pra... Então, eu agradeço demais pela oportunidade. Ué, como que eu tô com os cus, velho? Tu tá com esse papo aí, que é pra desviar a atenção. Ô, te parece um bebezinho. Como se sente, ficando vivo, comendo o próprio cuscoito? Vou fazer mais em casa. É o primeiro. Vai aprender. Meu Deus. Então ele não sabe, né, Seu Batista? É, ele não sabe. É verdade, vai aprender mais. Ele vai me tirar o queijo, a massa. Essa semana tem almoço no canal também. Tem. A gente vai fazer um almoço. Pronto. Tem um almoço aqui no Seu Batista que a gente tá devendo nós dois, né? É. É outro almoço pra fazer aqui. É um almoço na Janaina. Isso. Que acontece domingo. E o pessoal fica ligado aí. Tamo junto, misturado. Vamos nos despedindo nesse momento. Eu tô com a boca cheia falando, ó. Gente. Não conseguiu falar, não. Tá muito bom, cuscoito. Tá muito bom. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a vida de todo mundo. Valeu, galera.